Olá amoras meninas da Liri e hoje com vídeo mesma maquiagem mesma blusa porque eu tô com tudo atrasado então resolvi fazer um monte de vídeo hoje tá pra ver se eu me libero um pouco dos vídeos que eu tenho que fazer e o vídeo de hoje vamos falar do projeto show andas porque as meninas querem saber detalhes desse projeto que eu fiz mas Aline Pereira tá e hoje eu vim dar algumas dicas para vocês em relação a esse projeto e meu brinco acabou de cair novamente tá meu brinco caiu vou ter que parar de gravar para o brinco pintar o brinquinho pronto já consertei então vamos lá continuar com o vídeo bom o projeto show andas antes de tudo de vocês fizerem qualquer técnica que vocês usarem progressiva se vocês forem usar qualquer tipo de alisamento para poder ajudar principalmente quem usa ENER verifique se o seu cabelo está fortemente para isso tá porque o que eu vou falar aqui com vocês pode ser uma coisa besta mas é eu quero evitar o dito eu quero evitar como é que eu vou dizer vocês eu quero evitar a chegada a fazer assim eu fiz tal coisa que a Lili deu a dito e meu cabelo agora tá caindo no rosto tá então para evitar esse tipo de coisa é eu vou dizer a vocês o que eu fiz não reparem na mão melada de batom porque eu testei o batom ontem de noite e o batom é 24 horas então ele ainda tá aqui no dorso da mão eu já lavei para pegar o meu saco e assim o que estou passando mesmo mostrei bastante ah lembrei e assim antes de eu fazer esse projeto porque foi o que eu fiz como eu faço o meu programa capilar como eu faço o meu programa capilar eu dei um tempo de 15 dias do ENER para poder começar o projeto que foi o tempo que meus ENER chegaram foi o tempo que eu fiquei sem usar o ENER e assim eu intensifiquei o meu comodoma capilar eu hidratei mais o cabelo, nutrii mais o cabelo e eu reconstruí mais esse cabelo para poder quando eu começasse o projeto Show Ondas que inclui usar ENER em gel e ENER em pó o cabelo está fortificado e eu não tenho problemas com queda e nem quebra tá então antes de vocês começarem a fazer qualquer técnica, qualquer projeto, calizamento capilar pode ser uma progressiva, pode ser uma amônia, uma guarnidina ou ENER certifique que seu cabelo está adequado para suportar isso que você vai fazer para depois não ter problema de queda e nem de quebra então meninas, depois que eu percebi que meu cabelo estava totalmente nutrido eu comecei o projeto e o primeiro ENER que eu usei foi o ENER fixe tá? que foi a Jo que me mandou ENER fixe junto com o alisador negro e outro ENER lá que eu não me lembro qual foi que ela mandou tá bom? eu sei que ela me mandou esses dois ENERs e eu comprei o absoluto, então eu estou enganada nisso aí antes do ENER fixe eu usei o absoluto fosso e o cabelo já deu aquela melhorada tá? porque? porque eu estava usando o ENER da Amazônia, eu estava usando o médio e ele não estava tendo um resultado legal com ele no meu cabelo o cabelo não estava alisando, não estava abaixando a raiz e eu me desesperei e quis que queria usar a progressiva comecei a pesquisar sobre a progressiva e tudo, mas não precisou usei o ENER absoluto, deu aquele resultado, uma semana depois eu usei o ENER fixe em pó ele deu uma alisada básica, ele pintou mais o cabelo, mas não abaixou a raiz como eu queria foi aí que começamos o projeto Chondas eu fiz de um jeito e a Aline fez do outro, tá? o meu jeito foi o seguinte, como meu cabelo não estava legal, eu voltei a pranchar o cabelo então, eu comecei a aplicar ENER de 2 em 2 dias e sempre quando eu aplicava o ENER eu estava com o cabelo pranchado como é que eu fazia? eu aplicava ENER em gel de 2 em 2 dias e ENER em pó a cada 15 dias teve uma vez que eu apliquei ENER em pó uma semana e eu apliquei na outra eu não apliquei a cada 15 dias, eu apliquei na outra que foi quando eu fui experimentar os ENER em pó que eu estava fazendo as resenhas dos ENER junto com o projeto Chondas então, eu comecei a passar ENER em gel forte a cada 2 em 2 dias e intercalando com os ENER em pó a cada 15 dias sendo que teve uma semana que eu usei o ENER em pó duas vezes na semana que foi em uma semana e na outra, tá bom? é... mas você teve alergia? tive alergia com alisador negro em pó da caixa amarela e graças a Deus que foi só a alergia não foi mais nada, foi só a alergia, tá? e assim, é como eu vou dizer a vocês algumas meninas tiveram queda e quebra com esse ENER e eu não tive nem queda e nem queda porque, como eu falei a vocês antes de eu começar um projeto antes de eu começar qualquer coisa no meu cabelo eu primeiro cuido dele, hidrato ele faço nutrição, faço reconstrução fortaleço bastante os meus fios antes de começar a fazer qualquer coisa no cabelo é o ideal então foi por isso que eu não tive queda e nem quebra eu tive só a bendita alergia tá? e eu passei 15 dias sem aplicar ENER nenhum e voltei novamente a aplicação do ENER que foi o ENER do indiano em gel fazendo as minhas aplicações de ENER em gel de 2 em 2 dias junto com o cabelo pranchado então foi isso que ajudou a abaixar minha raiz a alisar minha raiz foi isso que eu comecei a ver o comprimento real do meu cabelo porque eu só vivia só via o comprimento quando eu pranchava o cabelo tá? então foi essa técnica das show ondas junto com a prancha junto com o ENER de 2 em 2 dias junto com o ENER em pó que alisou meu cabelo e além do mais eu vim percebendo nessas minhas experiências nessas minhas resenhas de usar ENER diferentes como eu usei o Zilda como eu usei o alisador negro como eu usei o indiano como eu usei o indiano em pó tanto como o indiano em gel usei o ENER da Divina Dama eu voltei o absoluto deu pra perceber qual era o ENER que se dava que eu dava bem no meu cabelo qual era o ENER que eu tinha mais resultados e entre todos esses o ENER que eu tive mais resultados foi o indiano da Divina Dama tanto em pó quanto em gel os ENER em gel também da Divina Dama eu tive um bom resultado com eles eu já sabia disso e o meu queridíssimo absoluto que eu amo que eu adoro que eu sei que com ele meu cabelo ama e adora tá? foi que eu tive mais resultados foi que eu tive mais alisamentos foram com eles e o Zilda que me surpreendeu bastante olha que eu não fiz o Zilda como fabricante manda eu fiz diferente aqui do meu jeitinho e eu achei que eu ia ter algum problema com o Zilda e eu não tive o meu medo era mais com o Zilda e eu não tive problema nenhum com o Zilda tá? ainda bem e nisso eu aprendi a que? se eu estou me dando bem com o produto eu não vou mexer no time que está ganhando né? então eu continuo firme e forte com o absoluto com o indiano com o Zilda e com o da Divina Dama eu já parei de testar a Inês né? o Inelisa me deu super bem aliás eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que foi que chegou na minha essa semana que foi o Rafael que mandou eu vou aproveitar esse vídeo vou falar também né? e eu vou mostrar pra vocês chegou essa caixa pra mim essa semana do Rafael Bentecourt espero que falasse certo o seu sobrenome né Rafael? e no último vídeo eu chamei ele de Rafaela mas é Rafaela tá? e o Rafael me mandou eu acho que foi 11 ou foi 12 Enês Elisa eu estou com a caixa cheia gente de Enelisa e eu gosto muito tem gente que não gosta do Enelisa porque ele seca muito rápido mas eu gosto dele porque ele alisa bastante e fica legal ó ainda tem mais aqui na caixa porque não dá poder colocar tudo na mão então muito obrigada Rafael pelo presentinho eu amei ter recebido esse esses Enês eu vou tentar levantar a caixa pra vocês verem tá aqui ó tá aqui ó meus Enês tudo aqui dentro ó depois eu vou arrumar lá em cima tá? então esses aqui foram meus 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 da semana do Rafael um beijo meu lindo pra você e eu amei o presente então é... se vocês vão começar o projeto eu aconselho vocês a fazer o seguinte veja qual é o Enê que seu cabelo se dá mais qual é que você tem mais resultado tá bom? principalmente pra quem tá iniciando agora veja qual é o Enê que tem mais resultado no seu cabelo e comece o projeto se vocês não quiserem passar um dia sim um dia não ou de dois em dois dias você pode tá passando o Enê de três em três dias tá? vai depender muito pede meninas que me perguntaram Lili eu posso... eu não tenho tempo de passar o Enê eu posso usar o Enê em pó junto com o Enê em gel ou não posso? pode sim a Lulu Simplicio um beijo Lulu ela não tem tempo de passar o Enê de duas vezes... de dois em dois dias de duas vezes na semana ela me falou que ela usa o Enê em pó junto com o En gel mas ela usa sim desse jeitinho ela usa o Enê em gel e coloca uma colher de sopa do Enê em pó e ela faz isso uma vez na semana tá? e ela falou que... eu tive que tirar algumas... alguns vídeos da máquina porque minha máquina só grava uma hora e meia e... eu ultrapassei esse limite, tá? eu tive que tirar e voltar pra gravar pra vocês de novo e como eu tava falando a Lulu Suplício ela faz desse jeito ela usa o Enê em gel com uma colher de Enê em pó uma vez na semana e... ela... disse que ajuda bastante a alisar o cabelo tá? então faz iniciantes que estão começando aí já estão na décima aplicação e querem ter um resultado melhor no alisamento se seu cabelo estiver totalmente fortificado tá gente? não vai meter Enê em pó é... antes de ter certeza do seu cabelo se seu cabelo vai aguentar é... vocês fazem isso usa um Enê em gel com uma colher de Enê em pó às vezes até eu faço isso aqui em casa eu... às vezes na semana eu uso uma colher de sopa de Enê em pó junto com o Enê em gel e dá um resultado legal e o Renato Joandas ele ajudou a alisar o meu cabelo tá? alisou bastante eu não prancho mais o meu cabelo tá meninas? não prancho mais o meu cabelo meu cabelo seca natural eu faço uma touca de meia e quando eu tiro o cabelo tá assim tá? bem lisinho mesmo e... não precisou mais eu pranchar o meu cabelo foi um mês e meio de projeto e alisou abaixou a raiz tá? é... eu fiz a progressiva depois que o cabelo já estava liso foi que eu fiz a progressiva fiz a resinha da progressiva pra vocês não é toa que tem aí o... o antes e... o depois da progressiva tá? gostei muito e... pra quem me perguntou eu só vou usar a progressiva agora se tiver necessidade de eu usar ela ou pra tirar uma ondinha né? aí eu vou voltar a usar ela ela estava cheinha ainda tá bom? e... dá certo super certo sim só vocês fazerem direitinho sem exageros sem misturas malucas sem inventar de fazer nada que detone o teu cabelo e um alerta que eu dou as meninas é de... você gente quem tem cabelo fino tenha cuidado com certos tipos de teneis em pós tá? porque você pode ter uma quebra você pode ter uma uma queda séria então antes de você usar um ene em pó ai li mas é que eu vejo todo mundo falar bem desse ene mas eu quero usar faz um teste de mecha vê se o seu cabelo vai aguentar esse ene em pó porque tem cabelos finos que são mais sensíveis então não vai valer a pena você passar o ene porque todo mundo está usando e diz que é bom e depois de você ter uma tragédia no seu cabelo como eu estou vendo muitas meninas me procurarem para pedir solução porque o cabelo está caindo por causa de ene em pó então antes de tudo gente o teste de mecha é super importante tá? não é aquela de teste de mecha que vocês fazem hoje e amanhã já aplica ene passa lá deixa 24 deixa lá 24 horas né depois você vem puxa o fio para ver se está realmente baixinho se está legal ou não isso é ene tá? e outra coisa também muitas meninas me perguntam e você está pranchando o cabelo ainda? não não prancho mais o cabelo desde quando eu terminei o meu projeto Show Ondas eu não prancho mais o meu cabelo eu fui para o casamento sábado e como eu falei o Rafael gosta tanto quando eu falo assim eu fui para o casamento sábado dia 31 e eu lavei o cabelo eu até postei na no Enem entre as minhas eu lavei o cabelo tá? faltando uma menina umas 4 horas de relógio para eu ir para o casamento eu lavei o cabelo fiz uma hidratação rápida sequei o cabelo no secador tá? e fiz uma plancha descarada como eu fiz uma plancha descarada eu só planchei o meio do cabelo para baixo mas não é que eu fiquei panchando o meio do cabelo para baixo não eu fiz assim eu pegava mechas dessas grossuras aqui dessa mesma aqui dessa grossura aqui passava a plancha e pronto eu fiz isso em 5 minutos eu planchei o meu cabelo minha mãe fez bem aqui o prancho menina eu não quero pranchar não minha mãe eu só quero mesmo dar uma esquentada nele base com a prancha e pronto e fiz a troca de meia faltando 4 horas de casamento minha mãe fez esse seu cabelo não vai ficar legal para você ir para o casamento você vai se arrepender eu fiz ai mãe mas não teve tempo de fazer isso ontem estamos indo agora e vai dar tudo certo porque eu confio no meu negão e fui quando eu tirei a prancha meu cabelo estava assim maravilhoso lindo soltinho bonitinho e eu fui linda e bela para o casamento então gente eu gostei do super onda valeu tudo a pena levantou minha autoestima o cabelo ficou como eu queria o cabelo está como eu quero tá sem paranoia eu também parei com a paranoia também de querer que o cabelo cresça querer que o cabelo cresça querer que o cabelo cresça tá eu não to nem mais pra ele eu to pensando em dar um corte nele todo em hd to pensando ainda mesmo assim e se vocês querem começar o projeto de show onda eu super apoio qualquer dúvida é só me procurar aqui em baixo no facebook que eu tiro suas dúvidas em relação ao projeto show onda pode começar ai a vontade lembrando que antes de vocês começarem qualquer coisa qualquer química no cabelo reavalie como está a situação dos seus fios para não ter problemas pós-périos e se você sentir alguma queda alguma queba de alguma coisa que vocês fizeram vocês dá um tempo naquela coisa que você fez o produto que você usou tá e depois vocês tornam usar novamente para ver se foi aquele produto mesmo que te deu essa queda essa queda ou essa ardência tá então é isso aí até o próximo vídeo um beijo um beijo um cheiro com Deus vai vai eu fui um beijo um beijo um beijo um beijo